Jovem Pan, Copa do Mundo, Catar, 2022. O Brasil ficou pelo caminho e o sonho do Exa foi adiado para 2026. Mas hoje, a Argentina e França decidem a Copa do Mundo de futebol. E você, hein? Pra quem está torcendo? Messi ou Mbappé? O repórter Guilherme Silva traça os detalhes de Logo Mais. Acompanhe. Argentina e França decidem o título da Copa do Mundo neste domingo ao meio-dia. De um lado, os hermanos buscam quebrar um tabu de 36 anos sem vencer o Mundial. A principal arma da equipe de Scaloni, sem dúvidas, é Lionel Messi. O craque fez uma de suas melhores partidas na semifinal contra a Croácia e possui a marca de cinco gols no Catar. Em contrapartida, os franceses contam com a estrela do jovem Kylian Mbappé, de apenas 23 anos, que também já marcou cinco vezes no torneio. A atual campeã tenta o bicampeonato consecutivo e a terceira taça para a sua galeria. E, claro, tudo da grande decisão da Copa do Mundo no Catar, você acompanha aqui na Jovem Pan. E a gente vai ao vivo agora ao Catar, falar com o nosso enviado especial, Giovanni Chacon, que já está por lá. Como é que está o clima por aí? Chacon, conta tudo para a gente, as informações de última hora. Teremos desfalques, contusões, qual a situação de momento? Boa tarde para você, Chacon. Bem-vindo. Boa tarde por aqui, Ebraon. Um abraço para você. Muito bom dia para o pessoal ligado aqui no Brasil, em todo o território nacional e internacional aqui na Jovem Pan, nesse Jornal da Manhã. Já estou a costume, já estou a caráter. A Argentina de um lado, do outro lado, França. Uma coisa em comum, as duas seleções têm duas estrelinhas. Duas estrelinhas aqui na França, duas da Argentina. Quem vai colocar a terceira estrela? Quem vai ser campeão hoje aqui nesse belo estádio? O Lusail, que recebe mais de 88 mil torcedores, quase 89, 88, 966. E a capacidade máxima estendida na Copa do Mundo para essa decisão. E ingressos, meu amigo, tudo vendido. Já está tudo vendido faz muito tempo. Mercado Negro, que acontece também aqui no Catar, para aquele torcedor que quer, de qualquer forma, estar aqui dentro, quer entrar, assistir a partida, participar de uma final de Copa do Mundo, vou te dizer quanto é que está sendo vendido em média. R$ 20 mil, é isso mesmo. R$ 20 mil por um ingresso de final de Copa do Mundo. E tem aquele torcedor que não conseguiu garantir, veio para cá de alguma forma, está garantido aqui no Catar. Tem cara que vai desembolsar essa grana. Pode ter certeza que vai ter cara que vai pagar R$ 20 mil para estar aqui dentro. Não necessariamente em reais, mas paga em dólar, Catar, qualquer que seja a moeda, mas o equivalente a R$ 20 mil. Para essa partida, falando do dentro de campo, da parte dentro de campo, não deve ter nenhum de sol que nem a Argentina, nem a França. Teve um surto de gripe, a chamada gripe do camelo, que é uma gripe bem típica da região dos países árabes, aqui do Golfo, árabe, na seleção francesa. Mas já no último treino, a seleção francesa treinou normalmente. Completinha. Todo mundo lá, então não deve ter desfalques à equipe francesa. Os Leblanc, que são comandados pelo técnico Didier Deschamps, que também afirmou o compromisso de não reintegrar Benzema na equipe. Pelo lado da Argentina, o torcedor argentino é grande maioria aqui no Catar. A gente estava vindo até aqui para o Estádio Lúcio pelo metrô. Metrô que, inclusive, para todo torcedor é gratuito, é tranquilão de você pegar, muito bem organizado. Tem um pouquinho menos de metrô do que tem, por exemplo, na capital paulista. Mas também é muito bem organizado, limpinho, impecável. E o torcedor argentino não só era a maioria, como já estava fazendo a festa lá dentro. Se depender de torcida, a Argentina já pode colocar uma estrelinha por lá. Mas como é o campo que decide, às seis horas da tarde, horário local, meio de horário de Brasília, tem esse jogão. França e Argentina, Argentina e França, quem conquista pela terceira vez a Copa do Mundo? A Argentina sem vencer desde a década de 80, já a França é a atual campeã e tenta igualar o Brasil, como a equipe, além da Itália, lá atrás, na década de 30, o Brasil, em 58 e 62, tenta ser a terceira seleção a fazer uma dobradinha, conquistou em 2018 e agora tenta 2022 também. Oi, Chacon, bom dia. Vamos falar então da disputa do terceiro lugar. Os croatas venceram, os marroquinos, por 2x1, né? E você estava lá, qual foi a sua impressão? É, Escalina, um abração para você também. Olha, um jogo muito bacana, né? De duas seleções que conseguiram não necessariamente surpreender. No caso da Croácia, não é nenhuma surpresa. Marrocos, até mesmo o técnico da seleção marroquina, disse que ninguém apostava num quarto lugar para a seleção marroquina, que ele estava muito orgulhoso de tudo que foi conquistado e da esperança que foi dada ao povo marroquino, ao povo africano. Foi a primeira nação africana e também a primeira nação árabe, né? Porque a Marrocos faz parte do continente africano, mas tem a cultura árabe predominante. Então, ela também é muito simbólica, né? Para essa Copa aqui no Catar, ter um país árabe numa semifinal, por exemplo. E quarto lugar, meu amigo, é muita coisa. Ficou na frente do Brasil, por exemplo. Então, Marrocos fez um grande trabalho, eliminou grandes seleções, como a Espanha também. Portugal caiu para a seleção francesa, que é uma das favoritas. Falando sobre essa partida, um 2x1, ficou resolvido o resultado em si na primeira etapa, mas um jogo aberto. A seleção croata deu chance para jogadores que, na maioria das vezes, foi o quê? Reserva durante a competição, enquanto Marrocos foi para o tudo ou nada, tentava o terceiro lugar, né? Ainda para ser mais bacana ficar no top 3. A Croácia reafirmou que essa geração é uma geração, pelo menos, que incomoda, se não vencedora, de fato, mas uma seleção que incomoda as outras grandes. Incomodou o Brasil tanto que eliminou. E também Marrocos com essa representatividade do povo africano e também do povo árabe. Uma festa muito grande por parte das torcidas. Dois países que não têm tradição no futebol, mas conseguiram grandes resultados aqui no Catar. Hoje, o último dia com essa grande decisão, na final, os grandes favoritos, que estavam na semifinal, então passou a Argentina no confronto contra a Croácia, passou a França no confronto contra a Marrocos. Hoje, para fechar com chave de ouro, essa grande partida. Tivemos uma grande partida ontem com essa questão da representatividade e hoje teremos uma grande partida na questão técnica. Messi e Mbappé, façam as suas apostas, pessoal. Eu, particularmente, acho que vai dar a Argentina. Eu também, Chacon. Vai ser um jogaço, hein? Bom trabalho para você. Obrigada pelas informações. Olha só isso. Olha só isso.